Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Qual Roteiro Hoje, eu sou o Bruno Carrano e hoje nós vamos revelar os segredos do Jardim América em Goiânia, o maior e mais verde bairro da cidade. Imagina você, um lugar onde você pode passear entre as árvores frondosas nas ruas. Isso é incrível, próximo do Parque Vaca Brava e de outros bairros também, muito bem localizado e ainda por cima descobrir delícias gastronômicas escondidas, encontrar de tudo o que precisa a poucos passos de casa. Ficou curioso? Então, venha com a gente explorar este cantinho surpreendente de Goiânia e descobrir porque o Jardim América é o bairro que tem de tudo. Não perca! E ainda por cima, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Quando falamos em localização privilegiada, o Jardim América é um excelente exemplo. Por exemplo, situado próximo aos principais bairros da capital, ele oferece fácil acesso a diversas partes da cidade, o que é uma grande vantagem para quem precisa se deslocar diariamente, principalmente pela Avenida T9, que é essa que vocês estão vendo aí. Mas, a localização não é o único ponto forte do Jardim América. O bairro é conhecido por sua vasta oferta de comércio e serviços, além de áreas arborizadas, muitas praças. Andar pelo bairro é um verdadeiro convite para apreciar a natureza. As árvores ao longo das ruas, das praças, não só embelezam o ambiente, mas também proporcionam sombra e um clima mais fresco, especialmente durante os meses mais quentes. Outro ponto muito interessante é que você vai encontrar uma variedade incrível de opções, desde supermercados, farmácias, lojas de conveniências, escolas, clínicas, academias e ótimos pontos de lazer, como bares, restaurantes e cafés. Este é um café notável do bairro. Bom, isso significa que você pode resolver praticamente tudo, sem sair do bairro, que é o bairro, o maior bairro da cidade de Goiânia. Vocês estão gostando? Então, para não esquecer, já vão curtindo e compartilhando para que outras pessoas possam ver. Aquelas pessoas que querem vir morar em Goiânia, não sabem onde, então agora elas vão conhecer um pouquinho dessa nova opção, dessa outra opção das diversas que temos aqui no canal, que é o Jardim América. Esta avenida T9, ela é muito movimentada, ela não só corta este bairro, o Jardim América, como outros bairros da cidade. Então, por ela, por essa avenida arterial, está vendo ali na frente? É a parte mais nobre do Jardim América, que é chamada de Bueninho, apelidada, porque é vizinha do setor Bueninho, muito próxima do Parque Vaca Brava. Então, também tem esse fator interessante do bairro. Mas, como eu venho dizendo para vocês, são vários destaques. E a diversidade de moradias que o bairro oferece é muito grande, que vai desde apartamentos modernos, como vocês viram ali, até casas tradicionais. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é a calçada, as calçadas do bairro. Um ponto é destacável, as árvores. Detalhe, como não é um bairro que tem muitos prédios, são mais casas, vocês vão perceber que são as próprias pessoas, os próprios moradores que vão plantando e vão cuidando desse jardim. Além do que, entre essas casas, vocês podem ter verdadeiros oases no meio, praças a perder de vista. Olha só o que eu achei. No meio da praça, não sei se isso é proposital, mas tá vendo? Essa água, essa caixa, com a água saindo, provavelmente, tá vendo? Ela foi escorrendo. E pelo formato que já está ali, tá vendo? A água correndo, ela é proposital para abastecer, nutrir, refrescar os pássaros. Tá vendo? Em volta, um verdadeiro oásis, grama verde, e ali os passarinhos se deliciando. É ou não é um achado no meio do bairro. E não é só isso. Quando eu comecei a andar, eu fui vendo árvores incríveis, árvores de muitos anos, árvores quase centenárias. Talvez até mais velhas que a própria cidade de Goiânia. O Jardim América, andando, ele vai te surpreendendo. Principalmente, como eu disse pra vocês, pelas várias casas que ele tem. As pessoas gostam muito de plantas. Elas vão plantando e vai dando um destaque diferenciado pro Jardim América. É inegável o apelo estético que essas plantas trazem para o bairro. Elas transformaram essas ruas em cenários encantadores. Colorindo, embelezando este bairro, Jardim América. A presença dessas flores variadas, dessas árvores frondosas, cria uma sensação harmoniosa de bem-estar. Eleva o espírito, proporciona alegria a todos que passam. Bom, pelo menos é isso que eu estou sentindo. E você? Deixa aí nos comentários. No entanto, a razão pela qual muitas pessoas escolhem cultivar jardins em suas casas vai além da estética, não é, pessoal? As árvores e plantas desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade do ar. Por isso que Goiânia recebeu quase um título, né? Pra nós é um título da cidade, de cidade árvore. Afinal de contas, essas plantas, árvores, elas absorvem o dióxido de carbono e liberam oxigênio, ajudando a purificar o ambiente e tornar o ar que respiramos mais saudável. Tá vendo aí? Na verdade, quando eu falo também que o Jardim América é praticamente uma cidade dentro de Goiânia, a gente observa aqui muitas praças e, além do mais, tá vendo? Um ginásio esportivo. Eu não poderia deixar de enaltecer a presença dessa praça esportiva, desse ginásio no Jardim América. Afinal de contas, ele desempenha um papel fundamental na promoção do lazer e do bem-estar dos moradores. Então, aqui eu quero pontuar pra vocês algumas razões que destacam essa importância dessa praça esportiva no bairro. A atividade física regular facilita a prática de exercícios físicos dos moradores. É essencial pra manter a saúde cardiovascular. Reduzir o risco de doenças crônicas. Melhorar a qualidade de vida. Melhorar a saúde mental. É lógico, a prática de esportes e a convivência social, elas ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão, promovendo essa sensação de bem-estar. Essa praça é lindíssima, gente. Tem pista de cooper, tem estação de ginástica. Inclusive, dá pra fazer até práticas de bike também. Além de esportes tradicionais dentro do próprio ginásio. Outros pontos importantes, ou a praça dessa num bairro tão lindo como esse, é a socialização da comunidade. Aí, no meio dela também, acontece a integração social com uma feira. Esse espaço, ele oferece também essa integração entre os moradores, comerciantes, fortalecendo esses laços comunitários. Além do que, também tem apresentações nesse palco artísticas de moradores, pessoas da própria cidade, divulgando. Agora, eu quero falar de um tema que está transformando a maneira como a gente se desloca na cidade de Goiânia. É uma ideia que começou em outros bairros, mas aqui no Jardim América está sendo uma coisa muito interessante. São as ciclorotas de bike. Elas estão bem nítidas, fazendo com que o bairro inteiro esteja com a pista bem lisinha de asfalto, com a sinalização horizontal muito boa, próximo dos comércios. Então, esta excelente ciclorota está trazendo bastante impacto para a cidade. Seja ela de inclusão social, que é a acessibilidade, seja de impacto econômico, a valorização imobiliária, e claro, economia local, seja na qualidade do asfalto, que como eu disse para vocês, é a sinalização do trânsito que está melhorando. São vários pontos, a segurança no trânsito, a redução de acidentes, a educação e a conscientização, e claro, o melhor de tudo, gente, a mobilidade urbana, o descongestionamento do trânsito, a integração com outros meios de transporte. Porque só caminhar pelo bairro, pela cidade de Goiânia, é muito legal. Mas aí a gente entra num ponto, num outro ponto muito bom de se morar no Jardim América, né? Você tem a facilidade da ciclovia, e aí morar bem. O que é morar bem para você? Deixe aí nos comentários, para que eu possa saber o que você pensa sobre esse assunto. Agora, especificamente sobre o Jardim América, morar bem neste bairro, é uma combinação de fatores que o bairro tem, e que promove esse bem-estar, essa qualidade de vida. Bom, eu vou citar alguns para vocês. Conforto e espaço. Sim, tem vários tipos de moradia para vários tipos de bolso. Então você vai encontrar casas menores, mais tradicionais, casas modernas, casas contemporâneas, prédios menores, prédios mais tradicionais, antigos, prédios ultramodernos. Então você vai ter uma variedade suficiente para atender a sua necessidade. Isso, para mim, é um ponto importante, esse conforto de espaço. Outra coisa, segurança. O bairro, ele é relativamente seguro. Temos poucas situações esporádicas no bairro. Então é um bairro relativamente seguro. Então isso também é um ponto que eu considero crucial. Outro fator que o Jardim América oferece, e a gente vem vendo ao longo do vídeo todinho, é essa questão da infraestrutura de serviço. Os próprios meios de transporte, as ruas, as ciclorotas, os espaços, o comércio. Isso tudo você vai encontrar com uma certa facilidade. E vai, claro, promover ainda mais esse bem-estar. Outro fator interessantíssimo, claro, é esses pontos onde a comunidade do bairro pode se encontrar. Como, por exemplo, além das praças, as igrejas. São várias igrejas no bairro. Que não deixa de ser um ponto de encontro entre as pessoas. Essa é a igreja de Santo Expedito. Bom, mas vai ficar para outra matéria. Continuando, dando sequência para a gente finalizar e concluir o nosso passeio sobre o Jardim América. Eu quero falar para vocês do porquê morar neste bairro. Como eu mostrei as várias opções, os vários benefícios que tem de morar no Jardim América. Tem também um que eu não pontuei tanto quanto vou pontuar agora. Que é a questão comercial. Pensa comigo, pela lógica. É o maior bairro da cidade. Então, ele também, por ser o maior, tem uma grande variedade de opções. Não só de supermercados, mercadinhos, cabeleireiro, restaurantes, autopeças, lojas de lustres, floriculturas, farmácias, padarias, chaveiros, ferragistas, casas de tecido. Enfim, esta variedade, você vai encontrar não só próximo a essas praças, que são várias praças que eu mostrei ao longo do vídeo. Mas também espalhado pelo bairro. O bairro é muito grande. Então, em qualquer lugar do bairro, você vai encontrar um comércio que vai te atender. E isso vai facilitar a sua vida. Vai fazer com que você evite de ter que ir a outros bairros pra encontrar algo dentro e próximo da sua casa. Não é verdade? Este é o melhor fator de se morar num bairro tão grande quanto o Jardim América. Agora, eu também não posso deixar de destacar, de falar, na verdade, sobre a vida noturna do bairro. Embora eu esteja gravando no período diurno, não tem como eu estar mostrando pra vocês o período noturno dele. Mas, esta parte de lazer, ela é muito boa. O Jardim América tem bares e restaurantes muito bons. E de uma variedade fantástica. Bares notáveis, destacados por todos os goianienses. Eu vou citar agora este que vocês estão vendo aí. O bar e restaurante Mourão, porque estava na minha rota de gravação. Ele é um bar e restaurante que tem porções... Fica diferente do Corpo de Bombeiros, do estado de Goiás. Olha só que legal. Está vendo? Vale também altas fotos aí. Inclusive, like só por conta disso e por conta do vídeo inteiro. Já vai deixando aí. O Mourão, que vocês vão ver, ele funciona de manhã, durante o almoço. Tá? Então, vocês vão perceber que ele está bem lotado. E não é só porque ele é um dos mais notáveis da cidade. Mas sim, a qualidade do atendimento dele. É um dos lugares que tem mais garçons que eu já vi em Goiânia. Tem muitos garçons. O atendimento lá é muito, é mega rápido. E a noite, ótimo pro happy hour. Principalmente fazer aniversário. Gente, eu já fiz aniversário aí. Levei a família inteira. Então, é isso. Vou encerrando em mais uma praça, em algum lugar do Jardim América. Eu espero que vocês tenham realmente entendido o funcionamento. Os benefícios de se morar, de conhecer o Jardim América. Porque é isso que eu quis mostrar pra vocês. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.